Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo eu observar E só observar a isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim estarei pronto Pra comemorar Se eu me dominar Menos caminho Que curioso Curioso O mar escuro Estará o medo Lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Compartilhem gente Quem tá chegando agora Eu sou o Pai Wagner de Baralanã Sacerdote de Umbanda Sagrada Quimbanda Luciferiana Magista pela Goetia Salomânica Trabalhamos pela Umbanda Pela Quimbanda Pela Bruxaria Pela Magia Negra Estamos aqui fazendo essa live Maravilhosa Do nosso querido Oráculo Cigano Compartilhem no máximo De grupos que vocês conseguirem Pois o compartilhamento de vocês É muito importante Pra manter a nossa live em pé Axé irmãos de fé Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Só os compartilhadores serão respondidos Gente Eu sou pescador de ilusões 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 Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Compartilhem Caliane, Valkyria, Sônia Compartilhem a live do pai, Jaqueline Compartilhem Compartilha Compartilhamento de vocês Vale muito a pena Pode ser respondido Uma perguntinha Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Axé meu pai Grande juremeiro Grande sacerdote Meu pai Balú de Aganju Juremeiro Seja muito bem-vindo Na nossa live Hoje estamos começando Ali a noite Com o nosso querido Oráculo Cigano Meu pai Tenha uma boa viagem Também Pai Oxalá Abençoe o senhor Logo logo O senhor está de volta Ou eu estou aí Sou pescador de ilusões Oxalá 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 Oi, acenso, malê, xangô de beijo é de ouro Tem bada de água no rochedo Filho de Obum, corre campo e não tem medo Filho de Obum, corre campo e não tem medo Vou pedir ao Criador que derrame seu amor Aos nossos guias, é o nosso babalaô Camila Cristiane Fernandes O Rafael vai sair da cadeia? Compartilha, minha filha Daqui a pouco eu vou estar respondendo todo mundo, gente Rochedo, filho de Obum, corre campo e não tem medo Sônia Aparecida, compartilha, minha filha Corre campo e não tem medo ACH Cristina, compartilha, filha Aos nossos guias, é o nosso babalaô Aos nossos guias, é o nosso babalaô É o nosso babalaô Gente, problema no amor Problema nos caminhos, no emprego Namorado preso, irmão preso, pai preso Os caminhos não andam pra frente Chama a gente, vamos fazer um ebó Vamos trazer o teu irmão pra rua Vamos dar condições de vocês caminhar Seu amor Aos nossos guias, é o nosso babalaô Aos nossos guias, é o nosso babalaô Aos nossos guias, é o nosso babalaô Enquanto eu estiver ao vivo pelo Facebook A consulta é gratuita Pois o meu particular tem um valor simbólico Que é o meu ACHÉ Que eu cobro a consulta Depende, o ebó ali tá num preço bom Temos bastante material Pai daqui uns dias vai tá no sul Atendendo vocês aí no Rio Grande do Sul também Você está vendo esse moço Que no cruzeiro está Camila Cristina Fernandes Vamos tirar o teu irmão da cadeia, minha filha Os caminhos estão fechados Chama o Pai Wagner O Pai Wagner vai fazer um ebó maravilhoso Vamos abrir teus caminhos Vamos firmar, vamos firmar Vamos tirar o teu irmão da cadeia, filha Epa rei, saravá manhã são Epa rei, saravá manhã são Rainha do vento e da tempestade Rainha do vento e da tempestade Vamos lá gente, vamos cantar pra amanhã são Epa rei, minha mãe As cantoas nuvens brilham no céu O raio que sua espalda mandou Veio pra acabar com as armaduras No gelanteio sinta Bárbara chegou As cantoas nuvens brilham no céu O raio que sua espalda mandou Veio pra acabar com as armaduras No gelanteio sinta Bárbara chegou Guerreira fiel Se quiser marcar consulta aí tá no meu whatsapp Agendem a consulta Vamos saindo pro Rio Grande do Sul também né gente Se quiser marcar consulta presencial Trabalhos pra todos os caminhos Prosperidade, emprego, saúde Tirar o irmão, marido da cadeia Aberturas de caminho tanto na parte do amor Como na parte profissional gente Agendem só consultia com o pai Wagner de Baralanã Lilian Brasão Lilian Brasão Não adianta dizer que adora minha live se não compartilhar Tome cuidado é o barravento vingador Guerreira fiel As leis de Oxalá Rafael Fernandes vai sair da cadeia Levando para as corredeiras Todo mal que aqui na terra encontrou O Rafael Fernandes vai sair da cadeia Bastante cortes os caminhos dele filha Vai demorar um pouco pra ele sair da cadeia Não vai fazer um ebó Trazer esse homem pra rua minha filha Deliane Vieira Barbosa Vida amorosa namorando Guerreira fiel As leis de Oxalá Minha filha Teu relacionamento vai balançar um pouquinho Minha filha Bastante intriga Bastante inveja nos caminhos de vocês Bastante cortes na vida amorosa de vocês Fabiana Nascimento vai conseguir ir pro apartamento dela De Aruanda traz a luz Fabiana Nascimento Xangô Xangô confirma que sim minha filha Ogum confirmando Tá tendo alguns obstáculos agora Mas tu vai conseguir morar no seu apartamento Fugiu uma pergunta ACM Cristina Aline Cristina Reineck Ô minha filha Tudo bem? Como estão os sentimentos do Marcos Início Ribeiro Depois de me processar Aline Cristina Reineck 86 Aline Cristina Reineck Olha minha filha Ele tem bastante sentimento por ti Mãe Oxum me confirma isso Pai Ogum confirma Os caminhos estão abertos pra você voltar Mas existe um grande mistério Um grande mistério que Mãe Ansan me confirma Ele está sendo forçado A te botar na justiça filha Eu não sou daqui Marinheiro só Marinheiro só Um marinheiro só Um marinheiro só É o de Mapereira Meu marido vai voltar Tem bastante cortes no Reconciliação minha filha Bastante cortes Na hora de fazer alguma coisa Para ele voltar Para a sua vida Bah minha filha Acabei de responder Mas tem uma mulher Influenciando ele Tem uma mulher Influenciando ele Maria José Santos Vida amorosa solteira Vida amorosa solteira Minha filha Tu está com obstáculos em relacionamentos Um pouquinho fechado Seus caminhos Bastante cortes no Reconciliação minha filha Bastante cortes na vida amorosa Maria José Pereira Michele Rodrigues casado solteira Maria José da Silva abriu os caminhos pro amor filha Cadê os compartilhadores? Cadê os compartilhadores? Meu auxílio Brasil vai sair Gente Eu não trabalho para a Caixa Federal Gente Vamos focar No discernimento firme Uma pergunta bem objetiva Para uma resposta bem objetiva Cadê os compartilhadores? O Paulo pergunta se a Patrícia vai voltar a falar com ele Paulo, o pai Oxalá confirma que sim O povo de Exu indica que são pequenos cortes Que estão atrapalhando a comunicação de vocês Michele Rodrigues tentando reconciliação Farinheiro só Michele Rodrigues Michele Relacionamento de vocês Passou por uma fase ruim Bastante cortes na felicidade Inveja Intriga Essa reconciliação vai ser um pouco difícil Minha filha A Cáucia Soares Compartilha filha Rita de Cássia Problema na justiça Rita de Cássia Problema na justiça Rita de Cássia Rita Xangô gritando por justiça Bastante cortes em teus caminhos Isso está fazendo balançar muito Atrapalhando as coisas Que já eram para estar com você Filha Adiola Kátia Compartilha que eu te respondo Cadê os compartilhadores Gente Marulho Marulho Deixar vocês compartilhar um pouco Amigo Salve a Jurema Sagrada Salve a Jurema Sagrada Salve o Andico Salve o Jurema Salve o povo da Jurema Salve todo Jurema O Júlio César O Júlio César Fugiu a pergunta E o Wesley Estão afastados Bastante corte Meu filho entre vocês Bastante Principalmente na vida amorosa O canal de fazer alguma coisa Para estabilizar isso Vocês tem a oportunidade De conversar Esclarecer os relacionamentos De vocês Ou fazer uma boa amarração amorosa Gente Eu não respondo FGTS Bolsa Família Auxílio Brasil Gente Eta eta Jurema Salve a Jurema Salve o sol do Maracá Salve a porta da bomba Salve a Jurema Salve a Jurema Salve o cachorro Salve a Jurema Salve a Jurema Teus caminhos está fechado, principalmente para prosperar, filha. Está passando por uma fazinha ruim, está atrapalhando principalmente o seu crescimento, acaba trancando os seus caminhos. Milena Menezes Milena Menezes Milena, vocês têm uma caminhada muito próspera, mas muito cuidado com as amizades, muito cuidado com as amizades. A espiritualidade está te mostrando que podem vir atrapalhar as suas caminhadas, filha. A Thalia Marques, vou conseguir ter minha casa. Thalia Marques. Thalia Marques. A Thalia Marques. A Thalia Marques, não consegue compartilhar já numa consulta. Thalia Marques, está bastante complicado os caminhos, principalmente para tu comprar essa casa. Está balançando bastante a tua estrutura, filha. Estão praticamente fechados. A Thalia Marques, tem que compartilhar, senão você vai ser bloqueada. só os compartilhadores são respondidos. acho que ainda estamos ao vivo pelo Facebook. Deu uma pane nesse outro telefone aqui. Não dá nada. Minha esposa está colocando o meu número ali. Qualquer coisa entre o contato. A Márcia Medeiros pergunta se vem amor. Ela está solteiro. Márcia Medeiros. Trancar a rua é uma beleza. Eu nunca vi um eixo bom assim. Seus caminhos estão abertos, Márcia. Principalmente para relacionamentos, vida amorosa. tem um relacionamento vindo para ti. Pai Oxóssi, confirma. Edinalda Silva. Edinalda Urso Lino da Silva. Vou arrumar um emprego. Edinalda. Teve bastante cortes na tua caminhada, minha filha. Principalmente rumo ao profissional. Pai Ogum me confirma isso, filha. Eu avisei que eu ia bloquear. Gente, tem que compartilhar a live para ser respondido, gente. Adriana Aparecida. Vou conseguir vender minha casa. Adriana Aparecida. Adriana Aparecida. Conseguir vender, tu vai, minha filha. Mas vai demorar um pouquinho para tu vender essa casa. Elizabeth Ramos, financeiro. 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 Está balançando bastante. Está balançando bastante, filha. Seus caminhos estão bastante trancados. Principalmente para o prosperar. Seu financeiro está balançando muito. Vai prejudicar um pouco mais. Cicera Silva, financeiro. Cicera Silva. Migg2017. Miggis. Miggis. 1. Minha filha, teus caminhos estão fechados, tem feitiço, principalmente no prosperar Por isso que o teu financeiro está oscilando Está um pouco trancado os teus caminhos para o prosperar Vai fazer uma abertura de caminho com o Exu, minha filha Para as coisas se estabilizarem na tua vida Gente, coloquem a pergunta para eu poder responder Gente, coloquem a pergunta para o pai poder responder Vem aí, Onibara A Ana Cláudia Santos pergunta sobre o relacionamento dela Ana Cláudia Santos Olha minha filha, teus caminhos estão totalmente abertos Para o amor e para o prosperar Esse é um ano maravilhoso para ti 2022 Um ano repleto de muitas surpresas Novos obstáculos na sua vida Novos desafios Coisas que você vai conseguir suprir E encarar de frente E adquirir tudo isso como experiências e crescimento Novos desafios Anto 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 Ara Anto Anto É, Tainá, tem que colocar a pergunta. Carol Miranda, coloca a pergunta bem objetiva, Marcelo. Geral, só marcando consulta, gente. Cadê os compartilhadores, gente? Nós não temos compartilhadores? Quanto tempo nós temos ao vivo pelo Face? Vinte minutos. Daiane Porto, compartilha em grupos públicos. Gente, perguntas objetivas, respostas objetivas, sentimentos, sentimento, vai engravidar. Muitas coisas ali, saúde, só agendando consulta como espiritualidade. Que tá marcando que nós temos vinte minutos online. Rute Rosa. Rute Rosa. Rute Rosa. Relacionamento tem tudo pra crescer, filha. Tem um crescimento bom. Os sentimentos estão aflorando, uma caminhada bastante próspera. Um relacionamento que tem tudo pra dar certo, filha. Laine Moreira. Vou me casar esse ano. Laine Moreira. Laine Moreira. Não, minha filha. Esse ano eu não vejo casamento pra ti. Não vejo casamento pra ti. Edna Gouveia, um conselho. Edna Gouveia, um conselho. Edna, muito cuidado com teus caminhos. Tem bastante obstáculos atrapalhando teus caminhos. E também, principalmente, vestir de feitiço nos teus caminhos, minha filha. Muito cuidado, Edna Gouveia. Mãe Oxum, me confirma. Um ano muito bom pra ti. Mas pra bará, indica cortes no financeiro, filha. Seja bem-vindo a Suzy Milano. Cadê os compartilhadores, gente? Cadê os compartilhadores. Cadê os redes, tvós mic душes caminhos. Tophpool, cadê o Alguém. Tophpool, cadê o alguém. Tophpool, cadê o alguém. Tophpool, cadê o alguém. Nossai Orson. Bom, já que nós não temos Compartilhador, gente A gente vai encerrando a live Por aqui, né, gente Axé, irmãos de fé